debater uma estratégia nacional para o retorno seguro às aulas presenciais foi o assunto da sessão temática de debates no plenário do senado federal na manhã desta sexta-feira logo na abertura da sessão o senador jampol pratis trouxe preocupações da sociedade que chegaram pelo canal do e cidadania Crisóstenes de Rufino da Paraíba pergunta será viável recomeçar sem que todos estejam imunizados? Roberto Carvalho do Distrito Federal caso o retorno se dê sem a vacinação dos professores o governo tem previsão orçamentária para pagar substituições devido a possíveis atestados? Laura Guedini de São Paulo estamos com a falta de insumos para vacina como vão querer discutir voltas aulas quando os jovens estão morrendo de covid? Alice Freire de São Paulo quanto vai ser investido para estruturar as escolas? A educação tem que ser prioridade já passou da hora retorno seguro já Uma coisa é fato crianças e adolescentes não são os maiores alvos do coronavírus mas também são dos que mais sofrem pelas consequências que a pandemia traz Embora as crianças e adolescentes continuam não sendo as maiores vítimas do próprio vírus da covid-19 são elas que mais sofrem das consequências dessa situação e de todas as medidas que são tomadas são as vítimas ocultas diria dessa dessa pandemia O que diferencia a pandemia da covid-19 de outras crises é que ela afetou crianças em todos os lugares e ao mesmo tempo São as crianças mais pobres e vulneráveis que mais sofrem quando as escolas fecham E por isso a Unesco foi rápida em defender a continuidade do aprendizado e a abertura segura das escolas sempre que possível Mas e os professores que atendem essas crianças e adolescentes? Quando finalmente serão vacinados? Os professores são importantes, estão priorizados e o compromisso do governo federal é antecipar o quanto antes os imunizantes para a gente tão logo chegue no grupo prioritar dos professores Hoje estamos na comorbidade, avançando mais um ou dois grupos, já chegamos nos professores e a nossa expectativa é que até a primeira quinzena de maio, pelo menos com a primeira dose Já seja, perdão, primeiro de quinzena de junho, o deputado Paulo Deney me corrigiu, seja levado a primeira dose para essa categoria tão importante do país Retorno às aulas presenciais é o que se busca, é o que se quer, mas com segurança e todo o cuidado possível É forçoso reconhecer que a educação, essa atividade fundamental no processo civilizatório, não se confunde, não se restringe à aula presencial As aulas presenciais são uma parte muito desejável e fundamental do processo educacional Mas não podem ser colocadas na condição de essenciais em qualquer circunstância, especialmente quando essa pandemia está nos ensinando Há mais de um ano, formas novas de se encarar a vida, simplesmente por não nos dar alternativa Aprendemos forçosamente um novo normal, um novo viver Medidas de ordem prática e logística, mas que possuem grande impacto pedagógico, também precisam ser incluídas nos planos de reabertura das escolas O escalonamento dos horários de início e fim do dia escolar e a divisão das classes em turnos são estratégias indispensáveis para reduzir o tamanho das turmas E garantir o distanciamento social indicado pelas organizações de saúde O tamanho das salas de aula e a quantidade de alunos por turma são considerados critérios decisivos para a segurança do retorno à educação presencial A representante do Unicef, fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um apelo por urgência Está na hora, não podemos perder dois anos, não podemos esperar que o Brasil conserta toda a infraestrutura de atrasos de décadas Tem que ver as medidas factíveis, tem que juntar a população, os professores, a família, as crianças, adolescentes, comunidade Para encontrar medidas que são factíveis dentro de cada escola, no respeito de cada um No respeito do adulto, da criança, mas sem perder de vista o interesse da criança E precisa agir agora Então, o se refere a instrução ao sistema da organização Então, este é a exploração do local Eignadenell